Boa tarde, ou boa noite, bom dia, não sei qual vai ser o horário que vocês vão ver esse vídeo. Hoje eu vim mostrar pra vocês essa ferramenta aqui. Ela se chama Planner Punchbird. Deixa eu mostrar a caixa dela, porque eu já abri. Tá vendo essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha é fofíssima, tá? Ó, o nome dela é Punchbird. Vou mostrar o desenho aqui. O que ela faz? O que ela faz? Ela é uma ferramenta pra fazer inserts pra planners. O planner com certeza veio pra ficar, né? Uma nova febre. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar alguns tipos de planner, tá? Então, ela é uma ferramenta pra isso. Pra você fazer os inserts pro seu planner, tá? Aqui tem um desenho, uma fotinho de um planner. Os furinhos. Ok? É da marca We are Memory Keepers. Então, vamos lá. Ela, essa ferramenta... O que vem nessa ferramenta? Ela é como se fosse um super furador grandão, desse jeito, tá? E dentro dele, vem os pequenos furadorzinhos, tá? Então, tá vendo? Se você apertar, ele tem esse suporte pra ajudar na hora de você furar, ok? Então, ele vem com os furadores separados, separadinhos, vem um total de cinco peças pra furar. Aí eles tem esse encaixe que é pra você guardar e não perder. Então, você pode deixar eles encaixadinhos assim e guardar pra não perder, tá? Esse suporte, ele tem o centro dele e tem uma reguinha aqui pra você se basear, tá? Atrás dele vem um guia. Um guia. Então, tem os tipos de álbum, de encadernação. E aqui, ele ensina a fazer. Então, ele fala aqui que é o tipo de planner que existe. E aqui o tamanho do papel, tá? E aqui tem as medidas, ok? Então, ele fala aqui pra você selecionar o estilo do seu planner, cortar o papel no tamanho correto, inserir os furadores na posição correta, inserir o papel alinhando com a borda, tá? Com a borda, e furar. E depois ir repetindo, tá? O quatro, o cinco. Então, aqui, ele fala pra mim aqui o primeiro. Vem de álbum, né? Álbum com argolas, vamos supor. Tem oito por oito. Esse tamanho aqui é íntis, tá? Então, é bom você saber... Não sei se é íntis ou polegadas, não tenho certeza. Enfim. O tamanho, oito por oito. E o número que você vai encaixar o seu furadorzinho. Então, eu vou colocar aqui só pra vocês terem uma noção, tá? Então, aqui ele tá falando aqui o primeiro. Colocar na posição vinte e setenta e dois. Então, ó, quando você abre aqui, tem os números aqui dos tamanhos, né? Dessa reguinha. Então, ele falou pra eu colocar na posição vinte e setenta e dois. Dois furadores desse. Então, eu vou encaixar aqui. Ah, encaixar isso aqui é meio dure. Então, ó, vou colocar no vinte. E no setenta e dois, ok? Então, aí eu venho centralizando. Vou pegar o papel aqui só pra fazer uma demonstração. Centralizo o papel. E furo. Então, isso aqui é pra quê? Pra você colocar na... Pode ser na argola ou em, como eu falo, em fichário. Ok? Então, aqui ele vai te dando a guia. É muito fácil de usar. Lembrando, gente, que esses furadores, ó, a entrada deles, tá vendo? É pra espessura de papel firmo. Então, você vai conseguir cortar, furar um cardstock de uma vez ou dois papéis tipo sulfite, dois papéis por vez, tá? Eles não são feitos pra furar papelão cinza, tá? Eles são feitos pra quê? Pra você... É um suporte pra você fazer pequenos tipos de encadenações e inserts pro seu planner, tá? Então... Vou mostrar de novo aqui, ó. Ele tem aqui Filofax, tá? Vários tamanhos de Filofax. Filofax, tem aqui também da marca Recollections, da Rede, Swap, não sei se eu abro, não sei certo. Também tem aqui a Brandstacks, tá? Aí, se você fizer um tipo de encadernação à sua maneira, Então, ele tem um espaço aqui pra você colocar o seu tipo de encadernação É um guia pra você mesma, né? Personalizar o seu tipo de encadernação. Aí, ele tem as... Essa... Esse pezinho aqui, tá? Pra ele fixar na mesa e não sair do lugar, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos seguir aqui... Vamos supor que seja um Filofax A5, tá? Então, ele fala pra eu colocar aqui no Filofax o tamanho A5 No número 11, 21 e 31 o papel, tá? Então, vamos lá. Vou colocar primeiro e viro 11 21 E no 31 Tá, ó? Vou colocar aqui, ó. 11, 21 e 31 Ok? Então, o que você vai fazer? Centraliza O seu material E fura E fura Vai segurar E faz um furo, tá? Aí você pode Fazer do outro lado Ok? Então, temos aqui A furação do Filofax Isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode também, se quiser Fazer Aí você Fazer o seu estilo também, tá? Vou colocar aqui de lado O que é melhor Eles são simples Nada te impede também De você fazer algo É... Como se diz Contínuo também, tá? Se você quiser fazer uma encadenação contínua Vou pegar Mais um Um papel aqui Pra fazer Uma demonstração Então, eu vou dobrar Só pra eu ter Tô dobrando aqui Só pra eu mostrar Onde que é o centro, tá? Então, eu dobrei meu papel Aqui ele mostra pra mim O centro do... A guia, né? Eu venho E furo, tá? Aí o que eu vou fazer Eu vou me guiar aqui Vou usar esse Encaixar no último aqui Deixa eu ver se ele tá alinhado E furo, tá? Agora, do outro lado Coloco o último furo Coloquei aqui E venho Furo de novo, tá? Então, eu tenho Furos contínuos Ok? Se eu quiser fazer mais um Achei que... Eu sempre coloco aqui, ó No último furo E... Pronto Ok? Esse aqui É o... Uma das maneiras, tá? Que... Esse é o kit que vem, tá? Com a... É... O suporte pra você furar E as guias E cada... É... Furadorzinho De furo redondo, tá? Agora eu vou mostrar É... Os acessórios Que vem... É... Que são vendidos Separadamente, tá? Então, eles também Têm essa marca Que tem Pra você utilizar Nesse... Nessa base aqui Os furadores Pra... É... Encadernação em disco Vem seis furadores Ok? Com o manual... O manual explicativo De como você fazer A encadernação E como posicionar E... Também vem A... Junto, né? Com o furador Essa guia de... É... Encadernação Com discos Já, tá? Que já existe no mercado, tá? Então, esse é o estilo Do planner Vendido É... É... Em... É... Em discos O tamanho E como você pode fazer O seu insert Pra esses planners Seguindo o guia aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui É... Vou seguir o guia Do planner Aí ele tem um adesivo Também Agora que eu percebi Ele tem um adesivo Pra você colar aqui Embaixo, se quiser Eu vou fazer A furação Desse mambi Mini O tamanho 5 É... 4,5 por 7, tá? Então, ele fala Pra eu colocar aqui O número 3 Da guia Número 15 Número 28 E o número 40 Ok? Posicionei aqui Lembrando Sempre que aqui é o centro Pra você Ser como guia, tá? Aí é só furar Furar mais uma vez Vou tirar esse aqui Acostar aí Eu tirei um Pra não furar de novo Tá? Então, esse é o tamanho Do... Planner Do nome Mambi Mini Tá? E aqui Foi o guia E aí é só você Colocar Os seus discos Ok? Então, você pode Criar O tipo de planner Que você quer Ele tá molinho assim Porque, lógico É só papel, né? Tá sem a capa Tá? É só pra você Ter uma noção De que é pra Encaixe de De discos Tá bom? Então, é muito simples Fácil de usar Muito bacana Essa ferramenta Deixa eu ver Se tem mais algum Que usa todos Aqui Vou pegar aqui Vamos ver Se aqui É... Cinco Vamos pegar Um tamanho A cinco Onze Vinte e um Trinta e um Vaseando por esse aqui Tá? Onze Vinte e um Trinta e um Tá? Encaixei Pegar o tamanho A cinco O papel Tamanho A cinco Não foi até o final Então, você pode fazer Só nas bordinhas Ou como É... Uma Encadenação Completa Só Se basear Na... Ter como base O centro E fazer E fazer contínuo Tá? Então, é muito Simples Fácil de usar Esse aqui É o Das argolas É vendido A parte Como eu já disse Tá? Então, fica mais Uma opção Pra fazer Inserts Ok? É... Lembrando Que eles São... São pra Pra fazer Inserts Tá, gente? Então, vai entrar Aqui um papel De gramatura 180 Algo desse tipo Não mais que isso Então, ele não Fura papelão Cinza Tá, gente? Não é pra fazer Capa É pra fazer Inserts Ok? Mas, nada Que você possa Fazer Como eu Fiz Um caderninho Que eu mostrei Num outro vídeo De você Fazendo Um tipo De encadernação Que possa ser Usado também Mas É... Com material Mais maleável Que Esse furador Consiga furar Ok? Agora Eu vou Mostrar pra vocês É... Um outro Tipo de furador Também Que vai complementar Com esse suporte Aqui, ok? Agora Eu vou mostrar pra vocês É... Esse tipo De furador Que também Pode ser usado Nessa Base É vendido Separadamente Que é esse aqui Que ele vem com Três tipos De furo Tá? Pra você fazer Também nessa linha De inserts Pra fazer encaixes De qualquer coisa Que você queira Furar E encaixar No seu planner Tá? Tá vendo? Isso aqui é um encaixe Então ele tem aqui Quadradinho De cadernação quadrada E redondinho E redondinho Tá? Aí eles vêm Com esse guia Mostrar o guia Mostrando como você pode Fazer o tipo De furação Tá? Muito simples Também Tá bom? Então esse aqui Você encaixa Somente um deles Porque cada um É o tipo De furo Vou pegar aqui Meu papel Só pra fazer A demonstração Tá? Então você vai pegar Você pode começar Do centro Aqui E ir furando Tá? Então ele tem aqui O desenho Ó É só você Encaixar E furando Tá bom? Aí vocês viram Pode virar a página Ficou torto Porque eu não Encaixei Certo Aqui É só Esse aqui não era Para ter feito Então ó Ele faz contínuo Ou somente Se você quer fazer Somente dois Do tamanho Que você preferir Fazer também Tá? Tirar aqui Esse aqui Esse aqui É do quadradinho Para o iron Tá? Aí a gente tem Esses redondinhos Também Então vou Centralizar ele Aqui Pegar mais um papel Aqui Para fazer a Demonstração Ok Centralizo O meu papel Furo Aqui São três Tá? Três furinhos Vou Seguir Aqui O desenho Aqui Tá? Como guia Então eu coloco O último Furo O último furo Aqui E vou furando Tá? Aqui Aqui Eu estou furando Duas folhas Por vez Tá? Bom Então ele vira Um encaixe Para Espiral Tá? Aí eu vou Virar desse lado Coloco O último Ok? Então ficou assim Da maneira que você Quiser Se quiser fazer mais Vou deixar Aqui assim Ah Fazer mais um Aqui Foi demais Mas enfim Tá vendo? Aí ele tem Esse encaixe Para espiral Então dá Dá para você Fazer Divisória De planner Tá? Colocar Imprimir Alguma coisa Para complementar E colocar Junto Fazer uma Régua E colocar Também Agora eu vou Mostrar O segundo Desculpa O terceiro Aí temos Este desenho Aqui Tá? Vou mostrar Para vocês Coloco No centro Furo Furo Sempre Embaseando No último Desenho Ok? E assim Que vai Ficando Então dá Para você Fazer Qualquer Tipo De Coisas Para o Seu Planner Para complementar O Planner Ok? Se você Tem Planner Em Fichário Vamos Por Esse Aqui Então Esses Lembrando Esses Três São Vendidos Separadamente Tá? Eles São É um Conjuntinho Tá? Que Vem Nessa Caixinha Aqui Aí Depois Separadamente É vendido Este Aqui Que é Para Encaderação Disco Ok? E Esse Aqui Vem Junto Com Este Que É O Furador Redundinho Tá? Então Você Pode Fazer Vamos Supor Você Tem Um Fichário Algo Do Gênero Então Você Pode Fazer Os Inserts Para O Seu Fichário De acordo Com As Guias Que Tem Muito Legal Gostei Muito Dessa Ferramenta Eu Espero No Próximo Vídeo Fazer Algum Projeto Mostrar Para Vocês As Possibilidades Que Tem Dessa Ferramenta Ok? Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Explicação Espero Que Tenha Ajudado Vocês E Fica Aí A Dica Para Quem Gosta De Planner Tá Fazendo Muita Coisa Infinitas Possibilidades Fazer Como eu disse Fazer Divisórias Fazer Um Estilo De Reguinha Alguma Impressão Que Você Precise Que Esteja Dentro Do Seu Planner Então Fica A Dica Dessa Ferramentazinha Aqui Que É O Planner Ponte Brote Tchau